Boa tarde! Boa tarde! Alfonso. Então, de começar a editora do Marfim. É verdade. Diga-me o que é do Marfim, o que é que compõe, o que é que é... Bom, a do Marfim é uma editora do Conselho de Bela Frega Tchê, que está a presidente da Pobre Santa Maria. É uma editora de livros que já vai com algumas parações de livros, nomeadamente poesia, romance, crónica, histórico, uma série de vertentes, géneros literários, muito para a gente, no fundo é isto. Alguma mostra, portanto, está virada para todas as bolsas, para todas as ideias... Sim, 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 portanto é genérica. Temos colecções, sempre uma coleção ao meu, onde tem autores consagrados da nossa poesia portuguesa, como, por exemplo, António Carlos Rosa, Cancelino Brito, Amadeus do Batista, Agri Pina, Força Marques, Maria Tereza Inhas Furtado, agora a Gisela Carlos Rosa... Depois tem a coleção do Arte Poesia, que tem Regina Gouveia, tem Isabel Fraga, tem Olivia Santos, Paulo Mogueira, tem o Ricardo Braguense de Silveira, tem uma série de citações, que é a Lua Recheme também. Depois temos a Lua Cheia, que é romance, entre os quais também temos nomes mais conhecidos aqui da praça, que é o Pedro Barboso, portanto, está numa relação do Arte Poesia também, com um livro, com as letras, das canções dele e com o CD, que é gravado pelo próprio, uma parceria com a Ovação, editora municipal, portanto, temos assim, livros infantis também, coleção Lua Juvil, portanto, estamos a tentar abrir horizontes, criar necessidades e projetar-nos num mercado, como foi isto. Bom, eu sou testemunho em novas entrevistas, já fiz, portanto, por livros que foram editados na vossa editora, com Deus, o Ricardo Baianza, e outros que eu tenho acompanhado, com o nome da Franca, isto é global, porque há certos editores que não se evitam, mas só um geral de coisa, ou seja, abrangem, evidentemente, escolhendo os temas e se pode ou não pode. Então, nós temos o leque aberto ao mercado nacional e internacional, porque temos autores do Brasil, temos autores de Cabo Verde, o Abraão Vicente, por exemplo, um autor que já publicou dois livros connosco em duas coleções distintas, que é Cabo Verde, mas, de facto, também tentamos privilegiar as pessoas do Conselho, de facto, e apoiar as nossas gentes e a nossa cultura, logo, de forma imediata, aqui no Conselho, aqui na Boca de Santa Maria, e no Conselho de Rio de Janeiro para que chega, de facto. Fugiu um pouco no âmbito CFAG Rádio? Sim, sim, CFAG é um ámbito que eu tenho, na Rádio Quinta do Pão, que é um programa que se chama Vozes da Noite, que é, ao domingo, desde 21, ao 23, e que pretende dar voz às pessoas que querem me desabafar, que querem me dar ideias, experiências, compartilhar experiências, e é uma forma de dar voz às pessoas que eu puderem me dizer muito bem entender. Eu pensava que isto era só ouvir, da margem do lado, mas, quando eu fiz a entrevista consigo, quando estava na Rádio, quando estava no ar, e recebi o mestre que fomos em Algarve, em Assunis, e há uma pessoa na Algarve, tanta gente ouvir a vossa rádio. Não, a questão é que é uma rádio também, via internet, e abrange o país todo e o mundo em si. Eu sei que temos ouvintes e muitos imigrantes, para quem manda um forte abraço, porque eu acompanho, é a forma de estar ligados mais de perto com as nossas redes, com as nossas culturas. De facto, há pessoas nos Estados Unidos de ouvir esta rádio, em França, em vários sítios, em vários países, várias cidades, e é muito bom. Esta tecnologia, ainda há uma autogênia, proporciona estas situações, isto é fantástico. O Facebook, porque também se pode ouvir a rádio através do Facebook, porque na página da RTCVD, o cara que entende com a vossa disponível, pode-se ouvir ao meu lado também. Eu tenho visto o vosso Facebook, em que hoje é uma boa ligação de todo o mundo. Sim, sim. Portanto, tenho visto que, de facto, é reunificado para toda a gente, uma coisa que não possui o meu Paulo Afonso. De manhã, bom dia. Um poema. Boa tarde. Um poema. Eu tento transmitir a alegria, porque eu sou uma pessoa muito alegre, e é ótimo, obviamente, que se todos tivésmos felizes e alegres, a vida começa muito menos, é tudo muito mais fácil. E o que eu tento imprimir, entre aspas, no Facebook é essa alegria que eu tenho, uma vez que não consigo estar com todos e dizer bom dia a todos, pessoalmente, a forma como eu encontro um bom dia, boa tarde, e um texto de boa noite, é através desta fragmenta fantástica que nós temos que ir no Facebook, que chega a todo mundo, e para aquilo aproveito para mandar um forte abraço para todos os que estão no Facebook e que acompanham e dizem, leem, acompanhem e comentem, e põem lá o gosto, quer na página do número 20, quer nos meus postos, e agradecemos a toda essa, e que tenham muitos ouvintes, porque se ouvir é importante. Sei também, é muito forte. Sim, sim, estou na área da formação. Dei-lhe que tive um projeto, em termos de consenso pela Franja, que foi na Paua Centro Dia, no Bragadense, depois dei um refugio para o Atlético de Portugal, e agora regressai às origens, estando, este ano, com um projeto para a próxima época, no União Covence, com um União Covence, no Júlio do Mundo de Pê. Isto é o que se pode chamar, uma cultura transversal da Paua Centro Dia. Quer dizer, eu gostaria de chegar a Marcos hoje ainda, mas o Dia São tem 24 horas, agora também abre-se campo, abre um campo na política, na Junta de Freguesia, com a Colegação Novo Puno, para tentar ajudar as pessoas e a terra, que é a conjunção da União de Freguesias, que é com o Paua Centro Dia e com o Forte da Casa. O que eu puder usar sempre, isto é que me faz viver, isto é que é o motor de eu existir, é ajudar os outros. Aqui está a contribuir hoje, na Alverca, o nosso museu alberquense. Sim, é um lugar. É um lugar da China, mas está em Alverca. Sim, sim, sim. Aqui este museu, realmente é um museu muito interessante, que eu não conhecia. Está um pouco escondido, mas carece demais a população, mas é um espaço muito novo, que está presentemente com uma exposição de brinquedos, que é uma coisa interessante, porque muitos dos brinquedos aqui expostos, já a maioria dos jovens não conhece, nunca viu, não sabe é o que existe, ou o que existiu. E é engraçado ver esta exposição, porque a nossa cultura é isto, e temos que ir para os museus, porque os anos foram passando e houve transformações muito grandes, com o informático e com a tecnologia, e estes brinquedos manuais acabaram por ficar no esquecimento. Este espaço é um espaço de referência nesse aspecto, pertencem de boas competições, e eu tive a oportunidade, antes desta entrevista, de fazer uma visita ao espaço, e gostei imenso. Este museu está aberto a todas as culturas, graças à nossa diretora, que estava tendo a falar fantástico. E toda a sua equipa, não é? Este tipo de equipe? Sim, sim, ninguém faz nada sozinho. Eu acho que tenho feito um bom trabalho, a nível nacional, com tudo isso, tanto que alguém tem aqui, para não reforçar uma frustrista das crianças. Pronto, isto é um começo de ter amigo, como é que é amigo, o nosso objetivo fazer a certeza desse trabalho. Isto é assim. Isto é assim. Agora, sobre o livro do nosso amigo Ricardo de Margança. Hoje estamos aqui, de facto, por isto, porque vamos fazer uma apresentação do livro Desigual, do Ricardo de Margança Silveira. É a terceira apresentação que acontece, portanto, o lançamento foi na Palá de Sanjeria, depois fez uma apresentação no Forte da Casa, e hoje aqui em Alverga. Desigualam a nossa poesia. O Ricardo é um buéter moderno que é muito interventivo, e tem a questão bem presente da sociedade, das dificuldades, das necessidades, e transforma isso tudo em poesia. O que é muito importante, também é uma tradição na nossa cultura portuguesa, termos essas pessoas que têm essa capacidade de falar para os outros, no fundo, porque escrevem aquilo que muita gente gostaria de dizer, não sabe, ou não consegue, ou não pode. Ele faz isso muito bem. Meritido é, claro. Olha, um estudo de desenhista. Muito obrigado. Portanto, tu me chamas Adriano Tires. Sou almarroquense daqui há muitos anos, moro aqui, mas sou um novo alense. Conselho de Grande da Serra. Isto certas, para lá também vão ouvir as pessoas aqui. Será um vestido. E a sua entrevista irá até a Lula ou até Marte. Muito obrigado. A Lua do Marfim irá certamente. E muito obrigado pela oportunidade, principalmente. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.